30 de janeiro, dia mundial da não violência e cultura de paz. O dia 30 de janeiro foi postulado pela Organização das Nações Unidas como dia mundial da não violência e cultura da paz. A data lembra o dia da morte de Mahatma Gandhi, cujo assassinato ocorreu nesse dia em 1948. Além de homenagear o pacifista indiano, a ONU tem a data como mais um dia de promoção da educação para a paz, a solidariedade, o respeito, os direitos humanos e para que o mundo, sobretudo os governantes, busquem a mediação de conflitos. Um manifesto pela cultura de paz, redigido por pessoas que ganharam o prêmio Nobel da Paz e intitulado Manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência, traz oito pilares para a promoção da cultura da paz definidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A saber, Educação para a Criação da Cultura da Paz, Solidariedade e Tolerância, Participação Democrática, Fluxo de Informações, Desarmamento, Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável, Igualdade de Gênero. As Guerras no Mundo A despeito de considerar que a paz é possível em qualquer situação, o Simpro lembra que os pilares do Manifesto da ONU são fundamentais, uma vez que todo tipo de violência passa pelo desrespeito a pelo menos um desses pilares. O sindicato ressalta como exemplo desse desrespeito as cinco guerras que acontecem no mundo neste início de ano. Um levantamento da BBC, divulgado em novembro de 2023, indicava que o planeta estava mais violento do que no começo do século e previa que chegaria em dezembro de 2023 com pelo menos oito grandes guerras e outras dezenas de conflitos armados por causa de territórios ou governos. É seguro dizer que haverá pelo menos oito guerras, mas provavelmente mais e possivelmente dez até o fim do ano, disse na ocasião Therese Peterson, AA, BBC News Brasil. Segundo o jornal inglês, ela é coordenadora de um projeto sueco que pesquisa, organiza e publica dados verificados sobre conflitos e é usado como referência por órgãos da Organização das Nações Unidas, pelo Banco Mundial e outras entidades internacionais. O planeta começa o ano de 2024 com cinco grandes conflitos por dominação de territórios e rapinagem dos países imperialistas a riquezas naturais, sendo os maiores deles a guerra de Israel contra os palestinos, cujo genocídio só é comparável à Segunda Guerra Mundial e apresenta características de limpeza étnica. O conflito entre Azerbaijão e Armênia em Nogorno-Karabakh, guerra entre a OTAN, Ucrânia contra a Rússia, guerra da Síria e a guerra civil no Iêmen. Outros conflitos armados, em grande escala, estão acontecendo em Burkina Faso, Somália, Sudão, Mianmar, Nigéria. Educação para a paz O sindicato defende o combate intransigente a todo tipo de violência e ressalta a importância de cada pessoa se comprometer e assumir valores civilizatórios para assegurar a paz. Também alerta para o fato que a cultura da paz começa em nível pessoal, passa pelas relações familiares, segue para a sociedade e daí para o mundo. A ONU também traz a Agenda 2030, que trata da promoção de uma sociedade pacífica e inclusiva. A meta do organismo internacional é reduzir todas as formas de violência até 2030. Para isso, precisa de promover a cultura de paz dentro e fora das escolas. A educação para a paz é uma das formas de chamar a atenção de grandes populações para os problemas sociais e mostrar essas questões que são de responsabilidade de todos e não somente de um ou de outro. Obrigado. 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 Obrigado.